Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do novo cartão Diners Elunan Kim Brasil É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, nasce então o primeiro banco lançando o cartão Elunan Kim Diners Club Internacional aqui no Brasil, o Banco do Brasil nos três segmentos Varejo, Estilo e Private Vamos acompanhar comigo então essa maravilha, esse cartão aí cheio de benefícios aqui comigo na tela do vídeo Como vocês estão vendo aí, então tem três segmentos para o cartão Então o cliente pode solicitar tanto no varejo, quanto no Estilo, quanto no Private A princípio ele está sendo disponível apenas para clientes selecionados mediante a convite Vamos ver a nota do Banco do Brasil O cartão preferido dos brasileiros na bandeira 100% nacional e com os benefícios da primeira empresa a lançar um cartão de crédito no mundo Agora os clientes a alta renda do Banco do Brasil Contam com o mais sofisticado cartão Ourocard O Ourocard é a Lan Kim Diners Club Possui, entre outros benefícios, a maior pontuação do mercado Acesso a Sala Bip Diners Club no mundo inteiro E transfer gratuito para aeroportos Disponível nas versões institucional, que no caso seria o varejo, estilo e private A pontuação é diferenciada e os pontos que não expiram Mais pontos por dólar gasto no exterior Promocionalmente até fevereiro de 2019 De até 5 pontos por dólar em transações internacionais A partir de março de 2019 até dezembro de 2019 3,3 pontos nas transações internacionais Os pontos gerados com o cartão Diners nunca expiram Para compras até dezembro de 2019 Sala Bip no mundo inteiro 10 acessos gratuitos Sem comprovação de passagem Então é muito legal São 10 acessos gratuitos Dentro do programa Longe Kay Acesso a mais de 850 salas VIP Diners no clube E Longe Kay no mundo inteiro Transfer aeroporto Dois transfers por ano No valor de até R$ 150 Benefício vinculado à compra de passagem aérea internacional Com cartão Ourocard Elo Nankin Diners Chip de viagem internacional 4 GB de dados mais 100 minutos de voz Você sempre conectado em qualquer lugar do mundo Dois chips internacionais por ano Para smartphone De 4 GB de dados mais 100 minutos de voz Benefício vinculado à compra de passagem aérea internacional Com o Elo Nankin Diners Seguro de viagem mais tranquilidade em suas viagens internacionais Wi-Fi 65 milhões de pontos de acesso gratuito em mais de 180 países Anuidade R$ 1.150 Então a anuidade do cliente Elo Nankin Diners É 12 parcelas de R$ 95,84 Que no total é da R$ 1.150 O adicional 12 parcelas de R$ 47,92 Que vai dar R$ 575 O Elo Nankin normal sem seu Diners É R$ 960 anuidade Em 12 parcelas de R$ 80,00 E o adicional 12 de R$ 40,00 Portanto tem essa diferença aí Do Elo Nankin Diners Sendo o cartão com maior anuidade do Banco do Brasil Portanto se torna aí aqui no Brasil Um dos também maiores cartões de crédito Com pontuação no Brasil Os benefícios do Elo Nankin Diners Também bem poderosos 10 acessos gratuitos à sala longe aqui Tem aí também a parceria Diners Na sala Zip da Diners fora do Brasil Então show de bola também Transfer gratuito Antigamente a Diners tinha aí transfer aqui no Brasil Tirou pelo Citibank Aí veio o Bradesco também Com o Smiles que tinha transfer Tirou também Agora o Elo Nankin Diners Volta aí com transfer Com transfer de até R$ 150,00 Tá? Limitado a esse valor aí Anuidade está dentro da normalidade De um cartão de alta renda E benefícios maiores São para viajante Então sala VIP Seguro de viagem Benefícios fora do Brasil Bem legais Para quem viaja muito Esse é um ótimo cartão também de alta renda Para solicitar esse cartão Basta você entrar em contato com o seu gerente Estilo ou do varejo Ou private Que aí ele vai fazer a análise Se tiver dentro da normalidade Que eles querem para esse cliente Para esse perfil Você terá esse cartão então O Elo Nankin Diners Club Do Banco do Brasil Sendo o primeiro banco A lançar essa variante aí Tá? Continua tendo O Elo Nankin normal E acima do Elo Nankin O Elo Nankin Diners Club Com a anuidade Que eu acabei de falar para vocês aí Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Um grande abraço Ao meu amigo Pedro Aí de São Paulo Um grande abraço para você aí Meu amigo O pessoal de Cachoeirinhas Um grande abraço aí Para vocês também O pessoal de Passos Minas Gerais Um grande abraço A todos vocês O pessoal do Glória Também um grande abraço aí Tá certo? O pessoal de Curitiba No Paraná Um grande abraço Para todos vocês E a galera da Bahia Ô minha Bahia maravilhosa Um grande abraço Para todos vocês Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus